Esta videoaula, como todas as outras videoaulas da CPMA, são registradas e tem sobre si todos os direitos autorais. Portanto, é expressamente proibida sua reprodução sem a prévia autorização, sob pena e sanções legais previstas em lei. Lei de número 9610, de 19 de fevereiro do ano de 1998. Aqui nos salve um pouco, vamos a chegarmos a sacar o limpear, não sei se... Vamos poder nos lavar aqui um pouco, e aqui temos algumas mais... Vamos a subir um pouco mais aqui, cerca do píl, já havíamos visto uma visão, vamos aqui para o limpear. Certo... Vamos ao cobrir mais Agora estamos cobrindo algumas nuvens Se você ficar com o senhor, eu posso dizer que o senhor não está aqui, mas o senhor não está aqui, mas o senhor não é um problema que eu não estou aqui, mas o senhor não está aqui. É um... Isso é o roxo que vocês viram aí... Que tá... ...olher de zona cegulada... É somente o inflamador, né? Nada mais, não tem que assustar. Ok, vamos ao lado pequeno, listo Vamos ver se que temos algo mais por aqui Algunos vasitos, temos que abrir alguns vasitos pequenos Também vale a pena ir ao lado Vamos ao lado, vamos ao lado, vamos ao lado Vamos ao lado, vamos ao lado Vamos ao lado, vamos a descargar um pouco Quando vai, pero depois se controla com o mesmo procedimento Vamos a elevar um pouco Sim, e não temos problema por aqui Vamos ao buscar o pedaço que havíamos visto por aqui Devoto que vamos ao lado É uma pergunta, talvez? Não. É uma coisa que é importante mencionar... Já, está feito. É uma coisa? 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 Eu não me acostumo com as outras ondas mais... Que com isso? Não tem problema, né? Sim. Bem, para o número 3, agora... Para o caso, Então, vamos terminar aqui, por favor. Ok, vamos ver se é... Caso número... Não sei se me escuta... É uma paciente menina de 55 anos de idade... Que representa na história da hipópsia... Que é a hipópsia? Para o caso, é uma hipópsia... Que custa... Para este caso, é gravar uma hipópsia... Essa é a hipópsia... É uma hipópsia... Um pouco, por acã... Um pouco... Um pouco, um pouco... Um pouco, um pouco, um pouco... Muito obrigado... Falou! Um pouco... O que é isso? O que está aí? O que está? O que está? O que está? O que está? Tchau, tchau. Há 45 anos que a endoscopia encontra uma lesão subepitelial A nível de corpo gástrico, a curvatura menor Hemos localizado a lesão Se localiza na quarta capa muscular própria Mide entre 8 e 10 milímetros de diâmetro E agora vamos a distinguir mediante contraste A dimensão intravenosa de contraste A diferença se essa lesão capta ou não capta o contraste Para diferenciar entre uma lesão leone-mioma versus um tumor estromal Em princípio de que as lesões estromal são hipercaptantes do contraste E os leone-miomas não capta o contraste Deixa eu me ver Sim? 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 O que é muito mais caro? É tão específico, claro Parece que é a 95%, não sei? Eu busco uma literatura, mas... Sim... Não... Que lhe suplante a... a duas, não sei? E a... Não... É pequeno, menos de um... Menos de um centímetro comigo, é? É indiferença endoscópica? Endoscópica... Estão de acordo... Estão em um... Estão em uma pontinha de ao lado de meu meu irmão? Ah? Você me disse? Estão errada que ele baixar um pouco na pontinha? E... Estão muito por ali.. Está muito iluminada na passagem... Eu não vejo nem as capas, não vejo as capas. Eu não vejo nem as capas, não vejo nem as capas. Eu 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 vejo nem as capas. O objetivo do estúdio é aplicar contraste Como saiu da lesão Estamos buscando ela novamente E aí está a lesão Aí está a lesão Cuidado, uma lesão hipo-ecoica Que se origina a 4ª capa Vamos a proceder a la administración del contraste Estão vendo a lesão? Aí estamos A gente está Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Aí estamos na leção Vamos lá Vamos lá Esaini Não, porque assim Tô utilizando Manda De uma vez, que bom O que é difícil reconhecer as leções da escolaridade? Sim. Aqui não podemos distinguir por um placerio puro a diferença entre um leio de mioma e um tumor estromado. Então vamos usar um contraste intravenoso para diferenciar entre um leio de mioma versus um tumor estromado. Como princípio, o tumor estromal é uma lesão hipercaptante. Se é um estromal, vamos tomar um cambio da lesão negrosca para um amarillo mais brilhoso. Bom, vamos passar o contraste. O leio de mioma não muda. Vamos passar o contraste. Vamos estar mirando a lesão. Está passando o contraste? Sim. Está passando o contraste? Sim. E aí? Ah, não... Sim! Não vale. Peguei as passando o ativo aPlayer links aí! Estão chegando os litros de burbujas para a lesão Não há variação com a lesão Então, você tem um minuto e não há captação Não há variação com a lesão Não há captação, sim? Então, o mais possível é que este paciente tenha um nervio de um idioma, sim? Qual é a conduta a partir de agora? Para saber que este paciente tenha um nervio de um idioma A conduta seria um seguimento endoscópico de este paciente É uma lesão menor de um centímetro E uma diferença endoscópica para ver a variação do tamanho deste paciente Nada mais Ok Perfeito Bom, obrigado Um minuto, vamos passar para a outra sala Um, dois Obrigado Vamos a... Tudo bem, tudo bem? Sim, tudo bem O quanto tuve esperado? Hace cinco minutos tuve esperado? Ou... Hace cinco minutos tuve esperado? Tudo bem, tudo bem, que você disse um hebatório de um sistema nação mais universal, técnica, nausas, vômitos e infeliz E identificado na presença de um minuto para o ano E aí foi tratado com um estampo de plástico Esse é um avô, né? Essa realização é um acerto com um acerto Ah, com um espalhado e um espalhado Estamos com o Dr. Villa Gomes Dr. Villa Gomes, estamos com você Estamos com o Dr. Villa Gomes Muito bem Bom, bom dia, um gostoso estar aqui Estamos com um paciente com uma colagem de coletividade científica A cálculos grandes, não gigantes Já temos feito a correspondência de canulagem Como realizamos um acerto de tomia E agora estamos avançando o espalhado Para inspecionar de maneira direta Há uma coleta de coletividade Estou buscando uma coleta, perdão A mão do paciente, um um antigo A mão do paciente, não tinha cruzado essa Não, está cruzada com a mão do paciente Não, não, não Então estamos afrontando da melhor maneira A mão do paciente, não tinha cruzada com a mão do paciente